Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Diego Rosa e seja muito bem-vindo ao canal Minha Rotina na Roça. Galera, o vídeo de hoje tá bem legal porque hoje nós vamos entrar aqui na roça pra cortar o arroz, pessoal. Tem aquele outro arroz ali que eu tinha publicado num vídeo aí anterior, lá perto do açude. Aquilo arroz lá já foi todo cortado. Nós vamos entrar aqui nessa roça aqui agora de arroz e nós vamos cortar ela. A ferramenta, pessoal, que a gente utiliza pra cortar o arroz aqui, essa ferramenta aqui, ó, eu conheço como cutelo. Deixa aí nos comentários de qual região você está assistindo esse vídeo e me conte por qual nome que você conhece essa ferramenta aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo de coisas da roça, já vai deixando o seu like, hein, galera? Aqui antigamente, pessoal, as pessoas faziam aquele cofo, pegava palha no meio do mato e faziam uns cofos, que é o estilo de uma bolsa pra colocar no ombro. Aí as pessoas iam com a faquinha, iam arrancando cacho por cacho e iam colocando e deixavam só os pezinhos de arroz mesmo, pra depois soltar gado, pra poder comer. Hoje é diferente. Hoje as pessoas utilizam mais essa ferramenta aqui, que é o cutelo, pra poder fazer o corte. O corte fica desse jeito, ó. Aí a gente vai colocando ele assim no chão, espera ele secar, pra depois a gente juntar, empilhar, pra depois bater. É um processo bem, bem trabalhoso, mas vale a pena. Olha a quantidade que tem de arroz, tudo maduro. Olha só que lindos cachos. Olha só que lindos cachos, e outra gente deixa amol se� em um animada. E as pessoas está sempre assim. Goando, a palavra bizarro, Agora já são 11h40 da manhã. E olha o tanto de arroz que a gente já cortou, pessoal. Olha que da hora. Aqui tem essas moitas aqui, tem esses matos aqui que às vezes atrapalham ver. Porque esse mato aqui cresce demais. Mas olha o tanto de arroz que já tem no chão. Ainda falta bastante ainda, tem muito aqui ainda para cortar. E é esse daí, pessoal. Olha só como é que é o processo. Eu gosto de colocar os cachos de arroz, porque quando você corta, fica esse estalinho aqui. E eu gosto de colocar o cacho de arroz em cima dele. Caso se vier chuva, não estraga os cachos de arroz. E o sol também ajuda bastante para poder secar ele. Desse jeito aqui ele enxuga muito rápido. Depois que ele estiver bem sequinho, aí você tem que ir juntando de um por um e ir colocando ele nos estaleiros. É isso aí, galera. Falta 10 minutos para 6 da tarde. Já tem dois dias já que a gente está cortando aqui e finalizando tudo, olha. O arroz já está tudo no chão. Agora é só esperar ele dar uma secada. Para poder juntar ele e colocar aqui em cima desse estaleiro, pessoal. Vou mostrar para vocês como é que é o processo aqui do estaleiro. Olha que bacana. Olha só que legal. Aqui esse arroz aqui já está praticamente guardado e fez aqui uma cumieira que não tem perigo. Pode chover o tanto que for que está seguro esse daqui, olha. Aí como o espaço estava pouco, meu sogro foi e fez esse outro aqui. Que é para a gente poder colocar esse arroz que já está cortado aqui nele. Aí vai ficar uma pilha bem grande, olha. Pessoal, vocês conhecem essa planta aqui, olha. Olha a altura. Ainda deve dar aproximadamente uns 4 metros, 5 metros, mais ou menos. Essa aqui é a famosa cana. Pessoal, pensa em uma cana boa, docinha, hein. Aqui está os porquinhos. Os porquinhos também estão no meio da roça de arroz, pessoal. E é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto